tá piscando tá gravando salve salve produção total sexta-feira vamos que vamos estamos aqui com essa BMW acabando ela é acabando mais ou menos estamos acabando a 2020 então vamos aqui no marcha a marcha da Hornets olha o fusquinha vamos fazer aqui um coletor monstruoso e aí Saulo, tá mexendo na lacraia, então faz um vídeo aí não, vou sair com a Hornet se eu não morrer né olha, vê se tem alguma lâmpada queimada pior que não, é curto mesmo oxê tá vendo ó é um retorno hã? é um retorno comprei caralho ae então é isso aí, Hornet do tiozão, salve gatinha, salve rapaziada tá piscando, tá gravando tá piscando, tá gravando tá piscando, tá gravando agora sim caixa direção zero realmente era esse o problema mano vamos aqui, essa moto está com o coletor cortado vai porra vai porra Hornetations mano ABS mano, vai vai Pedrinha, pedrinha, mano Pedrinha, pedrinha, filhote Tá redonda a Roletations, hein, mano? É tiozão da Rolet, porra! Nossa! Hum! Será que berra? Caralho, surdecedor, mano Da hora, porra! É da monstra, né? Da hora! É isso aí, parabéns pelo trabalho Não caiu a roda, nem a pinça Não trepida, ficou bom Olha a caixa, velho É isso aí, obrigado Depois você já faz o papel aí Quanto que é Eu já passo lá no caixa Então é isso aí, obrigado Até o próximo vídeo